Bom dia, alunos! Hoje a aula é de engenharia! Ah não! Acabou a energia da casa! Ah, agora não vai dar pra ver o resto do Lucas Asconcelos! E eu queria ver o resto daquele vídeo, Lucas! Parece que aquele vídeo de escolinha ficou legal, hein? Ô! Opa! A minha televisão! O que você fez com... O que você fez com a televisão, Lucas? Eu vou levar ela pra conserto, tá? Cara, você quebrou a televisão! Não! Já era a televisão! Olha, pai, não caiu! Lucas, isso não é um telefone à prova d'água! Parabéns! Nossa, meu vizinho! Parabéns! Agora os peixinhos vão poder assistir o Lucas Asconcelos! Entendi! Então agora eu sei de uma coisa! O quê? Agora você vai ligar o videogame no nada! É verdade! No nada! Eu jogo aqui no computador! Ô! Seu espertão! E na onde que eu vou ver meus filmes? Ah! Você vê no celular? Nem pensar! Eu gosto de ver filme na televisão! Ó! Quer saber? Vamos largar um pouco a telinha e vamos curtir uma bela cidade! Vamos lá! Isso! Vamos sair por aí! Ah! Deixa eu ver uma roupa bem top! Ah! Essa aí tá gostoso! Ah! Tá gostoso! Essa aí tá legal! Tá! Tá com uma blusa tie-dye igual a nossa que nós fizemos aqui no canal! É que eu tenho que colocar um capacete à roupa! Ah! Achei muito legal! Ah! O que eu faço? O chifre do Tó! Uh! Bois! Ó! Legal! Legal! Ó! Esse aí também ficou legal! Oh! Também ficou legal! Parece homem de ferro quando eu coloco isso! É! Podia vão tentar fazer os Vingadores no Obelife? Vou! Vai ser bem legal! É! Ó! Eu acho que de óculos ficou bem legal! De chapéu! Assim, desse jeito! É! Ficou bom! Gostei! Gostei! Isso é legal! Você tá pra usar o chapéu e o óculos! Aqui, vamos de carro monstro! Ah, vamos, vamos! Vamos lá de carro monstro! Toda vez a gente vai nesse carro aí, agora vamos de carro monstro! É porque ele é rápido! Isso aí, bolerão! Aí, por isso que eu gosto dele, ele é muito rápido! O bom do carro monstro é que ele passa por cima de tudo! É verdade! Vamos pegar aqui! Isso! Bora! Uou! Agora sim! É, mas o meu, ele tá meio torto! É a roda dele que tá virando? Ah, tá! Achei que ele tava meio torto! Vamos lá! Só dá pra ver a fumaça do diesel saindo, galera! É! Depois a polícia vai vir aqui! É, eu pergunto, você passou um... Deu um terremoto aqui na cidade? Que arrancou os postos e tudo? Ah, é! A gente tá querendo comprar o camaro, né? Eu acho que no próximo vídeo a gente vai trabalhar muito! Mas será que já tem dinheiro suficiente pra comprar o camaro? A gente só tem 99! Eita! Eu não sei porque alguém, alguma coisa gastou, a gente tava com um monte de dinheiro! Olha, nós estamos falando tanto de camaro que daqui uns dias eu vou estar assim, ó... Lucas, você tem um dinheirinho pra comprar um camaro! Eu vou estar velhinho! Eu vou estar velhinho! Aí a hora que eu falar que não... Aí eu falo assim, conseguiu, Lucas! Agora eu também não consigo nem dirigir mais! Ai, ai, tu piquei! Mulher, menina! Eu acho que eu entrei do lado errado do shopping, mas tá bom! Hum, delícias! Hum, cara! Não é ruim não, hein? Ó, eu quero muito comprar o camaro, mas... Isso daqui parece tão gostoso! Ó, aquele franguinho assado ali, cara, a pelinha do frango, eu não resisto! Ai, ai, eu não posso ver isso, eu não posso! Pega, pega a pelinha do frango, o frango, cara! Ai, tem certeza! Ah, você sabe o que é bom? Papai! Franguinho, feijão tropeiro! Ah, o camaro depois não junta o dinheirinho, não trabalha mais, cara! A fome falou mais alto! Isso! Eita! É, eu vou comprar tudo! Isso é um mega frango pra família! Não, tá bom, cara! Só o frango tá bom! É, eu vou comprar tudo! É muita carne, Lucas! Tá bom! Ah, ah, ah... Não, agora eu quero ver como você vai levar isso aí, tudo, cara! Só aí pro seis! Guarda aí, franguinho assado! Pega o franguinho! Pega! Tem franguinho na panela! Uhul! Agora tem um frango! Eita! Frango! Aqui tem coisa estranha... Oh! Esse frango! Agora eu vou deixar a água cheia de gordura de frango! Ah! Leva o frango pra casa, cara! Pra mamãe Terezinha! Ó, eu já até sei, ó! Eu fecho os olhos e já posso ver a mamãe Terezinha colocando, assim, um pouquinho de batata Do lado, um pouquinho de cebola e dourando franguinho... Papai, eu acho que eu vou ir ali no banheiro... Não, 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 leva o frango não! Coloca o frango na mesa aí, ó! Eu tô meio apertado! Mas se alguém pegar, eu vou deixar ali em cima! Leva o frango então! Mas o frango pode ir pro banheiro não, só vai pegar bactérias! É verdade! Vamos lá, pegue o frango! Pegue o frango! Pega o frango! Meu Deus, eu não tô conseguindo pegar um frango! Vamos lá, deixa ele aí, coloca ele aí pra cima na mesa! Espera! Do outro lado, você vai achar uma passagem segura... Eu vou achar uma passagem segura... Para tu e tu, frango! Queria entrar... Ah, não! Ô, Luzinha, o frango pro banheiro! Caiu na pifada! Eu acho que eu não quero comer esse frango mais, não! Eu também não! Quem quer é pegar ali? Ah, não, cara! Eu tava tão querendo frango, você fez... Ah, Lucas! Eu não fiz isso não, mano! E ainda a gente... É... A gente perdeu o peixe! É, eu tô vendo! E ainda eu quebrei a costela! Também tô vendo! Eu acho que eu vou ir pra outro lugar, que não deu sorte! Não deu! Eu acho que eu vou de trampolim... Esse negócio aqui... Porque é bem legal! Viu? É bem legal mesmo! Algumas vezes dá um super pulo... Meu Deus! Você viu? Não! Ipi! Chavanei! Ah, isso é do telhado! Eu tô lá no céu! Ah, é verdade! Sobe, sobe, sobe! Sobe! Ipi! Eu tô em cima do telhado do shopping! Ó, tem alguns shoppings que o estacionamento é em cima do terraço, hein? É... Eu sempre quis ir nesse... Nesse... Na praia aqui, ó... Mas já fomos por aí, não? Ah, a gente já foi na praia, mas essa praia aqui que tá mostrando a foto é mais bonita! Ah, deve ser uma... A realidade do Obelife! Deve ser só uma montagem do Outdoor, cara! É? O que que é isso? Falar a verdade! Outdoor? Aham! Ué, aquela placa ali, você não lembra que naquele jogo de batalha, a gente batalha assim do Outdoor? Ah! Até que eu sempre te venço e te jogo ali embaixo? Ah! Sempre vence! Tranhei! A gente veio aí no Família Budiganga pra ver se meu pai sempre vence mesmo! É, vence em quando! Não, não, nunca vencei, nunca vencei! Vamos lá! Atravessando a montanha! Atravessando a montanha! Ó, eu vou preferir comprar uma bola dessa de que é um carro! Ela atravessa a água, ela pula em cima dos terraços! É verdade! Ela é uma bola vendedora de um carro! É mais um camaro! Hã? É, pra falar a verdade, você tá pra, tipo, pintar ela? Mas dá não, dá pra ficar só uma amarela mesmo! É, isso é legal se podia pintar ela! É, isso que é legal tudo mesmo! É, isso que é legal tudo mesmo! É, isso que é bem! Tudo bem aí, tudo bem, hein, menino! Ah, não, 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 não! Ah, 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 desmaiei! Mãe, mãe! Opa, eu acho que nesse dia aqui eu não tô com sorte não, eu só tô com azar! Eu morro toda hora! Ó, já sei, vamos voltar pra casa, cara, depois nós vamos dar um jeito de... Ah, já sei! O quê? Acabou! Nós estamos preocupados com a televisão que você quebrou! Vamos pegar o seu dinheiro do camaro e pagar a televisão! Papai, aquela televisão custa um bilhão de reais! Mais caro do que o camaro? Aham! Nossa, então eu vou ficar sem televisão! Ô, pai! Hã? Ô, quer saber, eu acho que eu vou me andar aí na piscina! Na chuva? Ah, mas aqui dentro é tampado! Ah, é coberto! É! Papai, quer saber, eu acho que eu vou andar aí no escorregador! Ó, beleza! Galera, nós viemos aqui pra fora, estamos sem televisão, então vamos curtir um clube aquático! Isso mesmo! E abadabadu! Opa, ei! Tchau, gente! Até a próxima!